E aí eu, Caindo de João Carvalho, comunista, me diga alguma coisa que me convença, cara. Você tem uns 20 minutinhos aí, eu vou te ouvir com todo o meu coração. Cinco minutos, o cara me solta o seguinte. A Rústia era um país agrário, ainda tinham servos de gleba, ela não era eletrificada, ela tinha três ferramentas agrícolas complexas. 52 anos depois, eles mandaram o cara pro espaço, puta, cara. Caralho, filho da p... Quando ele me falou isso, em 52 anos, talvez eu erre esse número, mas em 52... Mas eu ouvi muito esse pedaço. Em 52 anos nós... Cara, ele não falou assim, ele falou assim, em 52 anos... A Rústia...